Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje, vamos ver 6 maneiras de se defender de provocações e comentários tóxicos no trabalho. Por experiência própria, após anos e anos de trabalho em várias organizações, posso dizer que existe um tipo de colega de trabalho que é o especialista em causar distúrbio no ambiente e gerar discussão. É aquele que debocha, ironiza, agride e parece que se satisfaz em denegrir o seu trabalho, constranger e ridicularizar o colega, e fazer chacota de tudo o quanto possível. Esse cara é o provocador corporativo, é uma pessoa tóxica. Não existe uma receita definitiva, e algo que funcione bem para um, pode não funcionar para outro. Portanto, isso depende muito da personalidade de cada um, e de como cada um lida com as emoções. Claro que o que todos querem é sempre ter aquela resposta inspirada, que consegue não apenas anular a provocação, mas também impor uma ordem moral exemplar. Infelizmente, isso não é fácil, pois é preciso um bom controle emocional, mesmo nas situações de estresse. Eu me lembro de um colega de trabalho que eu estava contratando para uma função de supervisão, para uma área bastante crítica, sob minha responsabilidade, numa determinada organização. Ao apresentá-lo aos outros departamentos, um sujeito disse ao novato, ah, então é com você que nós vamos brigar agora. Tranquilamente, o novo colaborador respondeu algo assim, espero que não, eu estou aqui para ajudar, jogar junto e ajudar o time a vencer. Foi, sem dúvida, uma resposta inspirada, uma pequena lição de moral em cima do do comentário provocativo do outro. Mas respostas, assim, podem não ocorrer facilmente para a maioria das pessoas, por isso, eu vou compartilhar algumas técnicas que podem ajudar nas situações em que você se deparar com um provocador corporativo. Eu recomendo, então, duas coisas. Tenha controle emocional e utilize algumas respostas pré-programadas. Existem algumas técnicas que podem funcionar bem, você deve ver o que funciona melhor para você, além do que, a prática e o exercício aperfeiçoam a sua aplicação e efetividade. O objetivo será sempre o de evitar a discussão, respondendo de modo sóbrio, firme e equilibrado. Os tipos de respostas que veremos buscam neutralizar as provocações e comentários tóxicos. Algumas respostas podem ser mais subjetivas, outras, mais diretas. Simplesmente ignore, com silêncio e indiferença. Isso mesmo. A primeira resposta que eu penso em utilizar é simplesmente ignorar totalmente a provocação, não respondendo nada, não falando nada, não rindo de nada e não demonstrando qualquer reação. Lembre-se de que, no silêncio, cabe tudo. Cabe qualquer resposta. Muitas vezes, ser ignorado é o pior dos castigos. Deixe o provocador sem saber qual qual foi sua reação. Eu acredito que, na maioria das provocações no meio corporativo, o objetivo é assistir algum tipo de reação desequilibrada, ou observar o aborrecimento alheio. Não permita isso. Certa vez, pouco antes de iniciar uma apresentação em uma reunião gerencial, eu ouvi uma provocação que se motivou risos de alguns. Eu não demonstrei qualquer reação e, com energia, iniciei a apresentação, coisa que foi suficiente para anular a provocação e deixá-la sem efeito, pois o objetivo era atrapalhar o início da apresentação. Portanto, se a situação permitir, pense em simplesmente ignorar o provocador, e parecer totalmente indiferente. Use respostas monossilábicas. Ao ouvir um comentário provocativo, você pode, simplesmente, dizer coisas como, não me diga? Sério? É mesmo? Por exemplo, você parou para tomar uma água no bebedouro e ouviu um colega de trabalho passar e dizer, você está folgado hoje, hoje, hein? Aí, sem se abalar, você diz, não me diga? Isso provavelmente será suficiente para anular o comentário tóxico. Você pode ainda, se quiser, dar um tom irônico ao comentário. Respostas curtas e pré-programadas são muito fáceis de usar e economizam energia, além de evitar um confronto desnecessário. Segundo Barbara Berghan, em seu excelente livro Como Se Defender de Ataques Verbais, você pode desmontar um comentário grosseiro com respostas monossilábicas, sem lhe dar a menor importância. Ignore e dirija-se a outra pessoa. Essa resposta funciona, obviamente, se você estiver próximo de outras pessoas. Nesse caso, você ignora a provocação e, dirigindo-se a uma terceira pessoa, inicia um outro assunto. Isso funciona bem com aquele tipo provocador que faz piada quando você entra no departamento, buscando parecer engraçado e querendo arrancar risos da plateia, às custas de ridicularizar você. Experimente não esboçar qualquer reação, não ria em hipótese alguma, e discuta o assunto que o levou ao departamento com a outra pessoa. Mas, e se o assunto era com o próprio provocador? Tudo bem, dirija-se a ele e inicie o assunto assim mesmo. Trate o assunto com sobriedade, corte a provocação dele, mostre que você é profissional. Diga, vamos trabalhar? Use uma resposta desconexa. Outra maneira de responder às provocações, e evitar iniciar uma discussão, é responder o sujeito de forma desconexa, ou seja, falando algo absolutamente fora do assunto motivo da provocação. Cite uma estatística qualquer, uma notícia, um provérbio, certo? O tempo em que o outro ficará pensando no porquê da sua resposta, deverá ser o suficiente para anular a provocação. Talvez você se sinta meio maluco fazendo isso, mas é por uma boa causa, e, obviamente, não explique nada. Deixe-o pensando, e mesmo que ele pergunte sobre o sentido, diga para ele pensar melhor, com calma. O objetivo é que, numa próxima vez, ele pense duas vezes antes de provocá-lo, pois poderá ouvir coisas que não entenderá, e isso é coisa que esse tipo de gente não gosta. Barbara Bergkhan diz que, quando o agressor ouve uma resposta desconexa, seu cérebro fica procurando um sentido nela, ou que o deixa desconcertado. Faça uma pergunta. Outra forma eficaz de responder a uma provocação, é fazer uma pergunta ao provocador. Quem faz as perguntas, domina a situação. Faça como o apresentador de programas de entrevistas, que é aquele que faz as perguntas, e que normalmente não gosta de ser perguntado. Faça como o delegado, que, na delegacia, é quem faz as perguntas. Faça como o juiz, que, numa audiência, é quem pergunta. Faça como a mãe, que, em casa, é aquela que questiona o filho, quando ele faz alguma traquinagem. Numa roda de amigos, quem domina a conversa, na verdade, não é aquele que fala mais, mas é aquele que faz as perguntas. Portanto, reverta a suposta vantagem do provocador, fazendo-lhe uma pergunta. Melhor, se ele estiver devendo algum trabalho, ou alguma resposta anterior, mesmo que ele responda rindo, você deve se manter indiferente, mostre-se superior. A primeira vez que eu lembro ter usado essa técnica, foi quando ainda era recém contratado numa determinada organização, muitos anos atrás. Nas férias do meu chefe, ele me delegou várias das suas responsabilidades. Pouco tempo depois do meu chefe ter saído de férias, um outro gerente e chegou até mim fazendo uma pergunta atrás da outra, todas relativas às responsabilidades a mim delegadas. Claro que ele tinha todo o direito de perguntar, mas não da forma que fez, pois havia, naquele momento, o objetivo nítido de me causar constrangimento, uma provocação boba. Em dado momento, eu perguntei a ele, você está me testando? Ele ficou desconcertado, respondeu que não, que só queria se atualizar, mas, de fato, foi embora em seguida. Deu uma resposta com sarcasmo. Essa é um tipo de resposta que exige muito equilíbrio emocional, para ter um raciocínio claro, bom humor, para conseguir formular uma resposta que seja irônica, porém mais contundente, um escárnio. Podemos dizer que é uma zombaria com elegância, dirigida ao ataque recebido. É um tipo de resposta que desconcerta qualquer pessoa tóxica. Porém, tenho que reconhecer, reconhecer, exige um bom nível de equilíbrio emocional e bom humor. Mas, atente, que zombar de um colega é algo condenável, é repreensível, por isso, apenas numa situação de defesa de um comentário tóxico e provocativo, você pode escolher fazê-lo. Nesse caso, é uma legítima defesa. Em resumo, vemos as seguintes possibilidades. Simplesmente ignore, não ria, não se altere, no silêncio cabe tudo, use isso a seu favor, mostre confiança. Responda apenas com um comentário monossilábico, sem se abalar, você pode dizer, por exemplo, não me diga. Ignore a pessoa que fez o seu comentário, dirigindo-se a uma terceira pessoa e, tranquilamente, inicie outro assunto. Responda a provocação com um comentário totalmente desconexo, por exemplo, citando uma estatística, uma notícia, um provérbio. Responda a provocação com uma pergunta sobre qualquer coisa, num tom neutro, mas firme. Quem pergunta, domina a situação. Responda a provocação com um comentário sarcástico. Isso pode desconcertar o provocador. Jamais ria de comentários debochados ou irônicos feitos a você, mesmo que os outros ao redor riam. Então, permaneça impassível, indiferente. Essas respostas podem resolver boa parte das situações corporativas do dia a dia, mas, em determinados casos, um comentário muito ofensivo, ou um assédio moral ou sexual, por exemplo, pode haver necessidade de ser mais direto ou de se envolver a chefia ou o RH. Use a resposta que for mais apropriada em cada situação. Em princípio, sua complexidade aumenta de baixo para cima. Acima de tudo, mantenha o equilíbrio emocional, isso sempre lhe ajudará a raciocinar e achar as melhores respostas. Como qualquer competência, quanto maior a prática, melhor o resultado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.